O que eu não esqueci é que a Ancix puxou o saco de vocês porque queria cartazes. Todos entregaram os cartazes para a divulgação. É claro que não, tinha terceiro do Cabo em Porto. É o que eu não queria. O chefe, pra essa segunda linha. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Nota. Terceiro lugar. Nota. Eu não falei. Então voltemos ao quinto lugar. Isso! Quinto lugar, pouco nove pontos. No quarto lugar.